Acordei com a puta saudade de mim Me arrumei, olhei no espelho, não me reconheci O cabelo tava arrumado, cheirando a perfume caro Fazia um tempo que eu não saia desse quarto, não falava com ninguém Hoje eu me sinto bem, me libertei de alguém E agora eu vou voar também Hoje eu vou pro meio do povo, deixar uns pescoço rosto Dá uns pega escandaloso, por a cama pra bater O que vai ter de gente correndo perigo Por causa do bandido criado por você Não estranhe a minha vontade de viver Não é vingança, é só cansaço de sofrer O que vai ter de gente correndo perigo Por causa do bandido criado por você Carvalho, cristo, manda braço De capão na mão, para lá, no barilão tadão Vivendo vivão, tô curtindo a onda de patrão Se ela vem jogando, eu vou pra cima Quando o tambor só toca, ela se anima Cabe o crime no comando, o ritmo E aí elas descem no chão Que vida é melhor, mas festa não Que vida é melhor, mas festa não Elas vem jogando, eu vou pra cima Quando o tambor só toca, ela se anima Cabe o crime no comando, o ritmo E aí elas descem no chão Hoje eu vou pro meio do povo, deixar uns pescoço rosto Dá uns pega escandaloso, por a cama pra bater O que vai ter de gente correndo perigo Por causa do bandido criado por você Não estranha minha vontade de viver Não é vingança, é só cansado de sofrer O que vai ter de gente correndo perigo Por causa do bandido criado por você Hoje eu vou pro meio do povo, deixar uns pescoço rosto Dá uns pega escandaloso, por a cama pra bater O que vai ter de gente correndo perigo Por causa do bandido criado por você Não estranha minha vontade de viver Não é vingança, é só cansado de sofrer O que vai ter de gente correndo perigo Por causa do bandido criado por você Acompanhe também nas redes sociais Link aqui na descrição do vídeo Altyom vai de golden eye No 땀 não c Compeito Mas 되어 de gente correndo perigo O que vai ter de gente correndo por você E Amanda, é só saber how é E isso lá